Olá pessoal, tudo bem? A Grisio Costa por aqui. Mais uma vez o canal é miniatura Zuberaba. Quer comprar os nossos produtos? É muito fácil. Você vai entrar no site que está na descrição do vídeo agora, tá bom? É www.miniaturazuberaba.com.br. Mais de 300 produtos à sua disposição para você comprar. Entregamos em todo o Brasil via correio. Para você que não tem cartão de crédito, não fique triste. Você compra também em nossa loja, tá bom? Pelo WhatsApp 034-99679-3606. Entregamos em todo o Brasil via correio, tá bom? É o seguinte, esse resgate aqui é um amiguinho nosso, não é isso? Sabe de onde? Deixa eu falar a cidade dele aqui, ó. São Miguel do Iguaçu, o Lucas. Esse resgate vai para você. Papai Noel vai entregar para você aí na sua casa, tá bom, garoto? Que é super beijo do Agnizio Costa, né? Continua comprando da gente. Um abraço para a mamãe aí, para o papai, para o titio, vovô, toda a galera, toda a família. Aquele Feliz Natal, tá bom? E vou ligar aqui a viatura para vocês verem. Aqui está a maca, não é isso? Vou mostrar aqui para carregar o doente, né? Abrir aqui atrás. Ó. Vou ligar aqui a viatura, né? As luzes. Ó. Farol de milho, farol, giroflex. Piscalerta, lanterna. Agora vamos ligar o mais importante que todo mundo gosta, né? É o barulho da viatura. Vamos ver. Play by TF Card. É isso aí. O radinho é FM, é pendrive, cartão de memória, tá bom? É só de bola. É o resgate, Miniatura Zuberaba. Aquele abraço para todos vocês aí de São Miguel do Iguaçu. Lucas, tudo de bom? Aquele abraço. Feliz Natal para vocês. Próximo ano novo. É a Grisio Costa para o canal Miniatura Zuberaba. Tudo de bom? Tá bom? E aí